Hi everybody, I'm Titi Regina Diniz e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana. Cultura pop e o aprendizado da língua inglesa. Roda a vinheta! Bom gente, eu cresci na década de 90 e lá naquela época era tudo muito diferente, né? Infelizmente ou felizmente a gente não tinha tanto acesso à internet e não tinha tantos aplicativos ou softwares que vocês têm acesso hoje em dia. Então, para aprender inglês eu tive que me virar nos 30, nos 40, onde desse, né? Muito do que eu sei do inglês hoje em dia eu aprendi através dos videogames. Eu jogava bastante jogo de estratégia e principalmente Super Mario. Se você já jogou, você sabe muito bem que tem alguns textos que você precisa ler para você saber como que você deve fazer para proceder na fase e seguir adiante para encontrar o chefão. Pois bem, quando você está jogando, você pensa em que? Eu preciso acelerar esse processo e conseguir chegar o mais rápido possível no próximo chefão. Pois bem, para conseguir fazer isso eu te dou duas dicas muito bacanas que você pode usar no videogame e também na leitura dos textos do Enem, que são super longos e super cansativos, tá? Essas duas dicas que eu vou te dar são o skimming e o scanning. O skimming ele consiste em você tentar buscar no texto a ideia geral sobre esse texto. Então você vai fazer uma leitura mais rápida, uma leitura por cima, para que você consiga entender qual é o objetivo do texto, sobre o que ele está falando, né? E o scanning ele consiste em você retirar do texto as palavras-chave, né? Que vão te guiar e vão te dar uma ideia central desse texto. Em geral, no scanning a gente vai fazer primeiro a leitura da questão, para em seguida a gente voltar para o texto e encontrar no texto o que aquela questão está me pedindo, né? Então isso vai te ajudar bastante nessa leitura desses textos lá do Enem, beleza? Além da questão do videogame, eu costumava usar bastante mesmo a questão do seriado, né? Eu não sei se você já assistiu, provavelmente você já assistiu o seriado Friends. Maravilhoso, muito bacana. Então assim, tem uma dica do youtuber que é super bacana. Ele fez uso desse seriado, né? Para aprender inglês, para melhorar a questão do vocabulário e também para melhorar a questão da interpretação de texto mesmo. Ele assistiu o mesmo episódio três vezes. Então como é que foi que ele fez? A primeira vez ele assistiu em inglês, com a legenda em inglês, né? A segunda ele assistiu novamente o mesmo episódio em inglês com a legenda em português. E por último, ele assistiu o seriado, né? O episódio do seriado todinho em inglês. E para que ele fez isso? Porque aí ele fazia referência, né? Ele conseguia perceber se aquela tradução estava bacana, se ela realmente foi adequada, se foi realmente aquilo que o personagem ou a personagem estava tentando dizer. Então isso enriqueceu bastante a questão do vocabulário e também a questão da interpretação de texto. E não somente isso, mas também ele conseguiu perceber aspectos culturais referentes àquela época, né? E àquele país. E além disso também, gente, eu falo sobre a questão da música. Por que a música é importante? Embora você não vá utilizar nessa prova do ENEM a questão do listening, é muito importante para que você consiga perceber a pronúncia, né? Mais aproximada de algumas palavras. Então quando você pratica o listening, o seu speaking melhora 100%, sabe? Por quê? Porque quando você usa o listening, o listening é o teu input para gerar um output, o speaking, que é muito mais eficiente do que se você simplesmente utilizar só a questão da leitura e da escrita. E é isso, gente. No mais, eu peço para que você se divirta, estude e é isso. A prova vai ser super bacana se você colocar em prática a diversão e o estudo, né? Para te ajudar na interpretação do texto. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e vá e se garanta nessa prova. Bye!